Eu achei que eu ia conseguir um pouquinho mais rápido, mas eu estou super devagar, viu? Esse realmente está sendo o trecho mais difícil para mim. Olá, eu sou a Diane Botelli, bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Espanha, hein? Depois que eu parei para descansar, estou sentindo que eu recuperei minhas forças. Está mais fácil agora terminar o percurso, ainda tenho aí mais umas três horas, eu acho, para chegar onde eu tenho que chegar. O meu objetivo final, que é o hotel Oassivo, em Opino. Eu já estou na região de Opino, mas ainda tenho oito quilômetros para caminhar aí. E o trajeto está todo assim, molhado, com muitos adolescentes, mas dessa vez não tem muito som, então estou muito feliz. Bem, depois daquele bar aqui, esse bar que eu acabei de filmar, a estrada começa de novo a entrar em uma estrada de pavimento. E aí eu acho que segue assim até a minha próxima parada. Eita, começou o som lá atrás. A festa está correndo solta ali atrás, com um grupo ali chegando. Bem, está vindo um grupo inteiro de adolescentes, com quase uma festa. Eu vou parar e esperar eles passarem por mim, porque eu não tenho condições de andar mais rápido do que eles. E estão se aproximando, ó. Eu vou parar. Algumas pessoas, algumas pessoas escrevem, ó, deixei meu medo aqui, deixei minha dor aqui. Eu vou esperar um pouco os adolescentes passarem para a festa. Praticamente um bloco de carnaval. Enfim, o silêncio. Agora sim, vamos de novo começar a minha caminhada. Bem, alguém escreveu aqui que o caminho parou de falar com eles, com essa pessoa, em Sária. Para algumas pessoas, principalmente as que começaram o caminho em Saint-Jean-de-la-Pierre, que é o início do caminho francês, um dos inícios. Muitas dessas pessoas dizem que a partir de Sária, eu não sei se essas pessoas estão repetindo o que outros disseram, ou se eu estão revalidando o que outros disseram, mas que dizem que a partir de Sária, que é onde eu comecei, por ter muita gente, o caminho deixa de ser de conexão e passa a ser um caminho mais turístico, né? Por exemplo, agora esses adolescentes com caixa de som e tal, antes de Sária talvez isso não acontecesse, né? Não aconteceria. Então, para mim está sendo ótimo, eu me sinto conectada, eu estou conversando comigo mesmo. Claro que eu acredito que se eu tivesse feito o caminho desde o início, eu acho que eu teria uma experiência mais purificadora e mais completa, né? Mas, por enquanto, esse foi o trecho que eu consegui fazer. Mas eu ainda volto e faço o caminho todo. Eu ainda volto e aí conto para vocês a diferença de um caminho para o outro. A gente chegou num ponto aqui que está super difícil de caminhar, por conta da quantidade de chuva. Não está escorregadio, sabe? Mas, está super difícil. Claro que o fato de eu estar com o sapato correto faz muita diferença na hora... Por exemplo, eu não estou escorregando, meu pé não afundou muito. Oh, não! Eu estava conversando com esse senhor, que é daqui da Galícia. Ele não está com o sapato correto. Mas, enfim, o fato de eu estar com o sapato correto, eu consigo passar por esse tipo de terreno sem nenhum problema. Mas, não é fácil. Eu espero. A gente acabou... Acabou de sair ali de uma mata para pegar uma estrada um pouco mais aberta. Vamos ver o que acontece. Acabei de conversar com um pesquisador daqui da Galícia. Mas, aqui eu moro na Inglaterra e ele está fazendo pesquisa sobre o impacto mental do caminho de Santiago. E a gente caminhou um pouco juntos e conversamos. Ele queria saber por que eu estou fazendo. Aí eu contei a verdade. Que eu sonhei. O caminho. E aí comecei a planejar como funcionava. E vim. E ele ficou perguntando muitas coisas. Foi muito bom a companhia. Gostei muito. Você vê, né? Hoje eu decidi estar aberto a conversar com as pessoas e deu certo. Chegando a uma parte aqui do caminho. Que é do lado da rodovia. Essas são as piores partes, eu acho, para caminhar. Porque é sempre um ambiente aberto. E se estiver muito quente, você sofre um pouco com calor e com sol. Hoje, graças a Deus, o dia está nublado. Então, está tranquilo para fazer essa última parte aí. Ali ficou o hotel Pozo. Que era o hotel que eu queria ficar. Mas eu não achei lugar. Então, eu tive que procurar lugar em outro alojamento. Que é um pouco mais à frente. Mas são ainda dois quilômetros a mais de caminhada. Estou super cansada. Ai, meu Deus. Não seria melhor se tivesse esse. Mas não tinha. Vamos lá para o próximo agora. Bem, faltam aí, teoricamente, 300 metros para eu chegar. Onde eu tenho que chegar. Estou há sete quilômetros hoje. Estou exausta. Exausta. Achei que ia ser mais tranquilo. Queria ser mais fácil. Mas não foi, não. Não está sendo. Estou com dor no meu pé. Muita dor nos meus pés. Até que o meu joelho está bem. Minha panturrilha está bem. Agora, só o pé mesmo está doendo. Ainda bem que eu troquei a meia. Senão, provavelmente, eu estaria com alguma bolha no meu pé. Vamos ver aqui para onde o caminho vai. Sirlene e Pedro. E agora? Eu vou... Eu vou checar aqui meu mapa para ver para onde eu vou. Mas, teoricamente, eu queria ir para lá. Apesar de daqui estar indicando que o caminho que eu tenho que ir é o complementário. Eu vou pegar esse porque esse vai em direção ao meu hotel. Não posso com a risca de ficar perdido e ter que voltar tudo de novo. Então, bora lá. Vamos em direção a Pedroso. Posso falar a verdade? Caramba. Eu vou chegar no hotel. Eu acho que nem vou comer. Eu vou tomar banho. Eu vou cair na cama. Vamos ver se ele tem um balde. Eu vou fazer me emprestar para colocar meu pé no sal ali. Para ver se melhora. Esperar esse homem virar a curva aqui para depois eu ir. Vamos lá. 21 quilômetros até Santiago. 21 quilômetros até Santiago. 18 quilômetros. Faltam ainda 700 metros para o meu hotel. Hoje eu fiz o cálculo errado. Eu caminhei 20 quilômetros. Vou caminhar mais ou menos 19 quilômetros. Isso porque eu passei uns 500 metros sem registrar. Então, hoje foi um dia bem pesado para mim. Porque foi. Não estou acostumada. Não estou habituada. Então, foi bem difícil terminar o projeto. As pessoas deixam pedras no caminho. Com a história de alguém. Com uma dor. Alguma coisa. Estou chegando já no meu hotel. Eu estou falando que estou chegando já tem um tempo. Mas, dessa vez, estou chegando. Olá. Olá. Oi, Camila. Oi, Camila. Será que eu entendi bem que na hora da cidade é a rua ou é a Silva? Não sei. Então, vamos lá. Segui o caminho. Porque o meu hotel está por aqui. Agora sim. Espero que eu encontre pelo menos uma vendinha aqui. Que eu acho que eu não vou encontrar. Eu acho que o hotel tem restaurante. Espero que tenha. Mas, assim, é uma daquelas cidades que não tem comércio. Nenhum. Nenhum. Eu não estou visto. Caso do aceso. É. Boa caminho. Não gostei como ele olhou para o meu celular não Aqui que tem um albergue espírito de Jacobel Tem três restaurantes aqui à esquerda E agora eu acho que não estou gostando aqui Não estou gostando aqui, só que descansar Olá, olá Gente, onde é que é esse hotel, gente? Eu estou chegando já tem um tempo já Olha isso aqui, esse negócio Eu não gosto muito quando a cidade tem esses locais mais abandonados Olha a gostaria dessa parede Eu acho que é aqui Ai, gente, finalmente cheguei Não gostei muito da parede não, mas tudo bem Seu destino está à direita Ai, cheguei Finalmente cheguei, 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 cheguei Graças a Deus Bora lá para o hotel porque eu estou muito cansada Graças a Deus Graças a Deus tem restaurante Graças a Deus o hotel tem restaurante Então eu estou mais tranquila Vamos lá na recepção Tem uma piscininha ali Vamos ver em qual quarto eu estou Minha mochila Minha mochila espera Minha mochila 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 Obrigado.